Sidos imbatíveis ao estádio, teve um princípio de tumulto. A polícia militar agiu e prendeu os envolvidos na confusão. Em seguida, a organizada do Vitória entrou no estádio sem nenhum outro problema. Fora isso, a tranquilidade era evidente no entorno de Pituaçu. Tricolores e rubro-negros andavam juntos, do lado de dentro, separados nas arquibancadas, para comandar a festa. Música, coreografias, quase 30 mil pessoas no primeiro bavidoano. Record de público em todo o Brasil. Eles foram os responsáveis pelo que teve de melhor no clássico. Música, coreografias, quase 30 mil pessoas no primeiro bavidoano.